Canibalha é um espetáculo alegre, mostrando o afeto pela diversidade e riqueza da música brasileira. Daniela Mercury não é cheio, em outubro. Dia 7, Nova York. Dia 8, Miami. Dia 13, Los Angeles. Dia 14, São Francisco. Um espetáculo para dançar e cantar a Bahia e o Brasil. Imperdível. Informações, www.danielamercuriusa.com Um espetáculo.